Olá, navegantes da web! Neste vídeo eu vou ensinar como consertar teclas de um teclado. Este aqui é um teclado que eu tenho, ele é multimídia. E essas teclas aqui do teclado numérico, elas estão ruins, entendeu? Na verdade, estava faltando o zero, o del e o enter. Estava faltando. Aí eu peguei de um outro teclado, teclas parecidas, entendeu? Então eu coloquei no lugar. O zero eu já consertei. Ele está funcionando. Não sai, ele não cai mais. Antes ele ficava caindo, ficava soltando e não apertava direito o botão. Agora ele aperta e não cai mais. Ele não cai. Vou tentar dar uma puxada aqui. Viu? Ele não sai. Então é uma tecla que agora está firme, ela não fica soltando toda hora. Como que eu fiz isso? Eu vou tirar o enter que é o que eu vou consertar agora. Primeiro, eu peguei aqui atrás, você pode ver que a tecla está quebrada, né? E ela não apertava direito o botão. O que eu fiz? Eu peguei aqueles palitinhos de churrasco, cortei aqui, desse tamanho aqui, dessa altura, tá vendo? E coloquei dentro da tecla, colei aqui dentro. Tá vendo? Agora ele aperta certinho. Mas qual que é o problema agora? Agora ele está apertando. Mas qual que é o problema? O problema agora é que a tecla está solta, ó. Está toda solta a ferrochar. Viu? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma mola, aquelas molinhas de... Aquelas molinhas de caneta, ó, que tem dentro da caneta, tá vendo? A gente vai pegar essa molinha e vamos colar essa molinha aqui, no teclado, na base do teclado, perto aqui do botão aqui, ó, tá vendo? Do orifício maior ali, onde tem o botão que ele aperta, né? A gente vai colar a molinha aqui em volta, aqui perto, do meio, tá? Tá vendo aqui a molinha? Como que eu faço? Eu pego uma barra de silicone, esquento ela com fósforo ou com misqueiro, passo um pouquinho de silicone derretido na ponta e coloco aqui e deixo. Importante, não pode ficar mexendo, depois, logo depois que você coloca a mola, não pode ficar mexendo nem apertando ela, tá? Porque senão você estraga o trabalho aqui, entendeu? Então, põe e deixa secar, ok? Depois de secar, a gente vai colocar mais um pouco de cola, de cola quente ou silicone aqui nessa ponta e vai pôr o teclado por cima, a tecla por cima, entendeu? Pra colar a tecla na mola. Pronto, acabei de colar a mola de caneta na tecla, certo? Agora a tecla tá funcionando, perfeitamente, ela fica um pouquinho dura só, tá? Mas isso com o tempo amolece, viu? Funcionando e não sai mais, não fica mais caindo, ó. Pronto, consertei a tecla do teclado com uma mola de caneta e um palito de churrasco, e uma barrinha de silicone, entendeu? Consertei aqui, não preciso jogar o teclado todo fora. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e apoie o canal aí, se inscreva, Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!